Me lembro, a primeira vez que eu passei bem com vocês foi depois da morte do... Do André? Não, do Dimebag. Ah, do Dimebag, exato. Que vocês fizeram homenagem, acho que eu fiz duas ou três datas com vocês. É, é. A gente viajou porque tinha aquele momento que era uma homenagem. Pro Dimebag, cara. Pro Dimebag e eu cantava. Puta, o cara subiu no palco, até o tiro no Dimebag, cara. Tipo, matou um grande ícone. Eu não entendi essas coisas, cara. Uma coisa meio assim. O John Lennon. Você vai pensar o John Lennon. Olha, essa coisa aqui, essa paixão que existe dentro do Heavy Metal, e que às vezes ela molda uma chavinha e vira rancor mesmo. Vira um negócio... Vira a denência, né? É, mas assim, é comum. É mais próximo da denência. O fã do Heavy Metal tem grupos e grupos de adoradores do Angra que se reúnem pra falar mal do Angra. Porque assim, a paixão é tanta que chega e incomoda o cara, ele fica com ódio de ficar pensando naquela porra. Você anda de colete já? Você já tá andando de colete? Porque ficou só... Ficou você, cara. Os caras acham que a culpa é sua, mano. Ah, foda-se, né? Os caras acham que a culpa é sua. Cara, eu vivi mal com essa história da responsabilidade de coisas e tal. Até porque a responsabilidade é dividida, mas muitas vezes pros olhos, o trem parece que não, né? E mais o que me salvou foi a Barbie, foda-se. A Barbie, foda-se é uma bonequinha que eu inventei, assim, que tipo assim... Cara, começa a me incomodar um negócio assim... Não, não, Barbie, foda-se é assim... Eu já tenho que botar um sorrisinho na cara, dar um tchauzinho, hein? É. Aí eu imagino assim, as pessoas ficam assim... Eu queria inventar esse boneco da Barbie, foda-se. Realmente, Barbie, foda-se. Eu acho que... Todos nós que tivemos várias formações no decorrer da carreira, né? A minha banda é a mesma coisa, né? É que nem vocês, tivemos vários times diferentes. Sim. Então, eu acho que a Barbie, foda-se é... Ela serve, bicho, ela serve. Eu acho que assim, Barbie, foda-se. É. Ou a Barbie é esse. Ela ajuda a você se recompor, ela ajuda a você sair daquela vibe, tipo... Porque a gente fica... Eu fico triste, cara. Eu fico triste pelas pessoas, pelos seres humanos. Pô, as pessoas estão entendendo errado. Pô, estão me entendendo errado. Eles vão lá e falam uma merda pra lá. Rafael, tem coisa, não sei o que lá. Eu tomo pompeio, não sei o que lá. Aí, eu já tô aqui. Aí, o cara escreveu lá. Aí, você viu. Ou alguém te ligou e falou, você viu o que estão falando de você? Chega alguém, assessor nosso, alguém vem e já liga a palestra. Ô, você viu? Você não tá nem aí. Você tá vendo televisão, você tá fazendo uma música. Tô farejando, tô farejando. Alguém toca o telefone assim, você vai entender e fala, você viu o que estão falando de você lá? A gente vai lá e olha, né? Pô, eu fico chateado assim na hora que eu falo. Pô, meu cara tá falando isso de mim. Fulana tá falando isso de mim. O cara, como pode, né? Não me conhece. Aí, o que acontece? Esse cara que falou, ele tá esperando você aparecer. Pra se defender. Não, não. O negócio fica lindo. O negócio lindo é quando fica aqueles negócios de comentário. Fica 300 não sei quanto. Sim. E você fica xingando e o cara xinga também. Aí, você pega e olha lá pra fora. Que bosta. Aí, você pega e joga do lado. Você joga o telefone lá do lado e você não quer mais saber disso daí. Aí, o cara tá lá, né? O cara que escreveu, ele tá lá. Ele pega o telefone e fala, puta, ainda não respondeu. Deixa eu olhar. Pra ver se... Ele vai. Então, eu vou botar outra coisa. Se alguém já foi lá. Então, eu vou aumentar o... Ah, deixa eu aumentar. Aí, o outro ligo fala. Aí, o cara, ele vai embaixo do cara. Mas, o fulano de tal também fez isso. Exato. Pra ver se nada se pega o negócio. Puta, cara. É ridículo essas merda. Bom, barbe e foda-se pra essa galera. Barbe e foda-se pra essa galera. E, no fim das contas, eu uso também um... Uma... Um ensinamento... De Jesus. Eu dou outra face, mano. Eu dou outra face. Tá batendo? Tá bom. Tá. Continua. Eu não vou ficar respondendo. Quer acreditar? Acredito. Eu também. O mundo vai mudar no seu devido tempo. E barbe e foda-se pra o resto. E barbe e foda-se pra o resto.